e não não é o vídeo amanhã eu ia postar hoje mas vou deixar para amanhã né e vambora o recrute dez vezes consecutivamente vamos pensar lindamente né ó E aí o que é isso para que a animação muda o e a uma coisa que eu queria saber é esse aqui é o re-roll que a galera tanto tava falando fala o povo se você quiser fazer re-roll aí você vai demorar sei lá 20 minutinhos e tal é esse é o não e o ar que dá para usar arco não não e esse é o garantido meme a tá e o jovem o que pegamos roi mustang cara e aí eu tô esquecendo que tem a parte de de skip lá desde lá no início né e aí e aí eu errou é excluir a conta e pulou eu sei cara por pelo amor de deus né velho caramba é sério que é isso mesmo oh my god o pessoal que tá acostumado meu celular tem 8 de ram e 256 de memória mas game não ficou bem otimizado tá assim para geral uma boa pergunta como é que tá aí para vocês gente meu bem você você jogou no no teu iphone aí o teu é o que é 4 gigas ou é 8 gigas também ó a faquinha esse cara aqui é bom a galera falou que o o s os sr né eu particularmente odeio jogar jogo em celular entendeu não sei cara o celular começa que se esquentar minha mão começa a suar o celular começa a fritar minha mão e o jogo fica travando não sei cara não sei sinceramente já não não o rodolizo aqui não baixei boa entendi E aí e aí e aí e aí no correio e é o que essa loira ela faz o que E aí E aí E aí E aí E aí o quê Podia ter um botão aqui pra coletar tudo, né? De uma vez. Ah, tá, ó. A gente tem dois mil e pouco. Vamos ver se vem. É o que? Só tem ela no banner? Brevia de caçador? Onde é que eu vejo os... Ah, tá. Informações de probabilidade. Eita. Estou em coleia, cara. Não estou entendendo nada. Vai no lobo? Qual que é melhor aqui? O lobo ou essa loira aí? Juba de prata. Ah, bem que a galera falou que... Ah, parece bem que o nome do cara também é... A loira é melhor? A loira é melhor, né? Ah, então vamos no lobo. Vambora. Eita, não tenho cristal. Pera. Vou pegar mais cinquentinha. Aí, ó. Pronto. Ô, Magá. Ô, Magá. Tá, vambora, hein? Será que a animação muda? Ou algo do... Veio bucha? Ó, vê o seu barriga, cara. Nossa. Parque bem chique. Quando vem SSR, o painel dá erro. Ah. É, como eu não conheço ninguém daqui, então qualquer coisa vai ser interessante. Cajada. Grimório antigo. Fera da alvareza. Ó, essa espada parece bonita. É... É... Deu bom? Só pra... Esse aqui é o re-hold. Você chega nesse momento pra poder dar esses 10 tiros. Se vier alguma coisa, beleza. Se não vier, você faz re-hold de novo. É tipo isso? Ah, entendi. É... Tem mais ticket que a gente pode dar tiro... Ah, tem os dourados, né? Tem esse aqui também. Onde é que... Quem que é melhor aqui do banner? Como é que é o nome desse personagem? É o... Lin Tain Jiu. Eu lembro que tinha um personagem. Lin Tain Jiu. É isso? Eu lembro que tinha um personagem que era exatamente assim, algum MOBA, cara. Só que ao invés dele ter tipo um arco, ele meio que jogava uma shuriken, sabe? Uma shuriken de vento e tal, e aí ele... Não de vento, mas ele jogava uma shuriken, ele tinha um chapéuzinho e tal. Era algum MOBA... Esses MOBA igual Mobile Legends, sabe? 5v5. Eu não lembro como é que era o nome... É... Do Arena of Valor. Exatamente. Eu só não lembro o nome... Do personagem... Valen. Nossa, a galera é muito nerd, cara. É? É, é, é. 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 É, é. É. É, é. Tem que parecer... É. É. Engual, pô. Quais são os melhores aqui? Essa menininha popular. Emma Lawrence. Gente... É forte? Emma Lau... É o quê? Ela... Entende aí. Ah... Quem é esse cara aqui? Au... Que? Ha... 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 Uh... Tô com medo de pesquisar isso, cara. É esse? Sempre o popular é o melhor? Deixa eu ver os outros. Esse aqui é... Seioji-o! Seioji-o! É isso? Seioji-o! 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 Cara, tem dois aqui que estão com popular, né? Então, tipo... Vou fugir do óbvio, pô. Vamos de... Esse maluco aí. Parece o Jin do Grand Chase. Não sei porquê. Nada a ver, na real. É? Como é que era? Era Jin? É Jin? Não, nada a ver, não. Nada a ver. A foice... Ou pior que a foice tá maneira mesmo, hein? Esse aqui a gente vai ganhar lá nos sete dias, né? Então não tem necessidade. Cara aí... A foice é grátis? Pô, os caras tão querendo matar a minha conta, cara. Tô torcendo contra o meu progresso. Colocar os dois populares. Vamos colocar esse maluco aqui que eu achei maneiro. E esse cara aí. Ah, é o bom que não reseta, né? É agora, hein? É agora, meus amigos. Vambora. Ih! Me... Ô, Maga... Peraí, peraí. O que que aconteceu ali? O negócio não tinha dado ruim e... Ué. Deu fake? Ô, Maga. Que que aconteceu, meus amigos? Cara, tem uma sniper. É isso? É isso? Ô, Maga. Ai, ai. Peguei na pistola, cara. Tá lá, ó. Carioca, não pode ver o... Ai, ai, meu Deus. O que que é isso aqui, cara? Ô, agora sim, hein? Podia ter vindo...